Música Boa noite. A arte movimenta a arte aqui no Shopping da Gávea. Saindo das galerias e seus espaços mais elitistas, a arte procura um espaço comum e se mostra ao grande público. A ousadia da forma, uma iniciativa que torna a se repetir. O Shopping da Gávea, mais uma vez, toma iniciativa e procura a comunhão entre o público e a arte. O Teibson é marchand e organizador desse evento. Boa noite, Teibson. Boa noite. Você acredita que essa popularização a nível de mostra ajuda realmente a popularizar a arte? Olha, Soraya, é claro que sempre ajuda, porque vamos fazer uma historinha mais ou menos rápida da compra da escultura e do quadro, por exemplo. Há bem pouco tempo atrás, isso era uma coisa destinada a uma classe muito pequena. Nem por poder aquisitivo não, mas uma coisa fechada, onde só certas pessoas tinham acesso a galerias, ao quadro, à escultura. Depois de eventos como esse, que, vamos dizer, colocou a escultura mais próxima das pessoas, é mais comum você entrar numa casa e encontrar esses objetos colocados e até colecionados atualmente. Então, vale a pena sim, eu acho que todos devem ser feitos cada vez mais. Agora, no Parque Laje, por exemplo, temos um e vamos fazer mais e mais e mais eventos desse, porque a escultura e a pintura estão precisando ter um pouquinho mais, né? Obrigada, Teibson. Marli Faro é escultora e está expondo na Clique. Marli, você acredita que esse é o novo caminho de expor a arte? É lógico, eu acho que o próprio nome da coisa está dizendo a ousadia da forma, a ousadia de trazer a cor, de trazer o tridimensional, de fazer com que o grande público chegue perto, toque, sinta esse volume, sinta a cor. E, ao mesmo tempo, a possibilidade de levar também a cultura, né? Porque arte é cultura, levar arte ao grande público, fazer com que esse público possa andar nesses espaços alternativos, quer dizer, dentro e fora das lojas, apreciando o que é belo. Suzana Levy é escultora, pintora e está expondo na loja Celina. Suzana, você acredita que uma amostra como a ousadia da forma realmente revitaliza a arte? Muito, muito. Ocupou os espaços não só do interior das pessoas, como movimentou o shopping e fez os artistas quererem um pouco e atrás dessa esperança que está quase que morrendo um ser humano. E, principalmente, nos artistas. Então, eles sentiram essa vontade de aparecer, crescer, um novo horizonte, uma esperança a mais. Como é que você se sente em ver os seus objetos aqui expostos numa loja de imóveis? Me sensibilizou o convite que eu tive, não só nessa loja como em outra, no primeiro andar. E não é uma vaidade, é a vontade de fazer outro sentir que mais um artista existe. A Lia é uma das diretoras da Associação dos Logistas do Shopping da Gávea. Boa noite, Lia. Fala pra gente como é que surgiu essa ideia. O Shopping da Gávea é um shopping que cada vez mais se concentra com lojas de decoração e arte. E nós, da Associação dos Logistas, procuramos cada vez mais trazer um público dirigido e proporcionamos ao mesmo tempo aos artistas a oportunidade de mostrar os seus trabalhos. E a ousadia da forma é, mais uma vez, a tentativa de a gente concentrar dentro de uma noite, num movimento de festa, as novidades todas e lançamentos dos artistas. Várias tendências diferentes, né? Várias tendências diferentes também. Obrigada, Lia. Esses quadros que estão na Galeria Borghese são do Romanelli. Romanelli, esses quadros do acervo são... você fez especialmente pra amostra ou é do acervo da galeria? Esses quadros realmente eles são do acervo da galeria, mas foram preparados exatamente pra essa amostra, atendendo a um pedido do dono da galeria, o Paulo César. E, pra minha sorte, eu estou representado neste evento por duas galerias, duas galerias que me acompanham desde o meu início. A Galeria Contorno, com quadros de uma... um pouco mais antigos, e a Borghese, com quadros bem recentes. Boa noite, obrigada. E não se esqueçam, essa amostra vai até o dia 19 de junho. E não se esqueçam, essa amostra vai até o dia 19 de junho.